Prepare-se para mergulhar no mundo das novelas que foram inspiradas por histórias reais. Desde dramas emocionantes até mistérios envolventes, estas 12 novelas vão te surpreender com suas tramas baseadas em eventos reais. Descubra os segredos por trás das telas e se emocione com as histórias que ganharam vida na televisão. Não perca este vídeo cheio de curiosidades e revelações sobre as novelas que capturaram a essência da realidade. Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal Novelas Nostálgicas. No vídeo de hoje vamos explorar um universo fascinante, as novelas que tem como base eventos reais. Prepare-se para uma viagem emocionante através de 12 histórias que vão te deixar de queixo caído. De dramas intensos a mistérios intrigantes, estas novelas nos mostram que a realidade pode ser tão surpreendente quanto a ficção. Então, pegue a pipoca, se acomode confortavelmente e venha descobrir conosco os bastidores dessas emocionantes produções. Este é o nosso especial, 12 novelas baseadas em fatos reais? Para começar, vamos explorar uma obra que marcou os corações dos telespectadores com sua intensidade e reflexão sobre a realidade. Conheçam Travessia, uma obra que estreou nas telinhas em 2022, sob a brilhante autoria de Glória Pérez. Uma autora renomada por sua habilidade em abordar questões sociais e humanas com maestria. Em Travessia somos levados a acompanhar a jornada de Brisa, uma mulher acusada injustamente de um crime hediondo, o sequestro de crianças. Uma trama intensa, repleta de reviravoltas e emoções à flor da pele. Mas o que poucos sabem é que Travessia tem suas raízes fincadas na realidade. Inspirada na trágica história de Fabiane Maria de Jesus, que em 2014, foi confundida com uma sequestradora e teve sua vida brutalmente interrompida. Uma narrativa que não só nos entretém, mas nos faz refletir sobre os perigos do preconceito e da injustiça. Travessia é mais do que uma simples novela, é um espelho da sociedade em que vivemos. Travessia é a primeira trama, onde começamos a nossa jornada pelas novelas que foram baseadas em fatos reais. Agora vamos nos aprofundar em mais uma obra que marcou época e emocionou milhões de telespectadores. A Força do Querer, é uma trama que estreou nas telinhas em 2017, sob a genialidade da renomada autora Glória Pérez. Conhecida por sua capacidade única de mesclar ficção e realidade, Glória nos presenteou com uma história que nos prendeu do início ao fim. Em A Força do Querer, somos levados a acompanhar a jornada de Bibi Perigosa, uma mulher corajosa que se vê mergulhada no mundo sombrio do crime após se envolver com o sedutor e perigoso Rubinho. Mas o que talvez vocês não saibam é que a história de Bibi Perigosa não é apenas uma invenção da mente brilhante de Glória Pérez. Na verdade, ela se inspirou no livro Perigosa, escrito por Fabiana Escobar, que relata sua própria trajetória de vida. Fabiana Escobar, conhecida como Bibi Perigosa na vida real, teve sua história transformada em ficção por Glória Pérez, trazendo à tona os desafios, perigos e emoções de uma vida envolvida com o crime. Com atuações poderosas, enredos envolventes e uma trilha sonora marcante, A Força do Querer, nos cativou e nos fez refletir sobre os limites da paixão e o poder de escolha de cada indivíduo. Esta trama é apenas mais uma das novelas que foram baseadas em fatos reais. Vamos explorar mais uma obra que deixou sua marca na história da televisão. Senhora do Destino, uma novela que estreou nas telinhas em 2004, sob a genialidade do renomado autor Agnaldo Silva. Conhecido por suas tramas complexas e personagens inesquecíveis, Agnaldo nos presenteou com uma história que cativou o Brasil inteiro. Em Senhora do Destino, somos apresentados à icônica vilã Nazaré Tedesco, uma personagem que ficou gravada na memória de todos os telespectadores. Sua crueldade e determinação marcaram época na televisão brasileira. Mas o que muitos talvez não saibam é que a história de Senhora do Destino tem suas raízes na realidade. Inspirada no caso do menino Pedrinho, que foi raptado na maternidade em Brasília e encontrado 16 anos depois vivendo com outra família em Goiânia. Uma história real que chocou o país e que Agnaldo Silva soube transformar em uma trama envolvente, cheia de suspense e reviravoltas. Com atuações brilhantes e roteiro impecável, Senhora do Destino conquistou o coração do público e se tornou um marco na televisão brasileira. Senhora do Destino é apenas mais uma das novelas que foram baseadas em fatos reais. Vamos mergulhar em mais uma obra que emocionou e encantou milhões de telespectadores. Por Amor, uma novela que estreou nas telinhas em 1997, sob a sensibilidade do renomado autor Manuel Carlos, carinhosamente chamado de Maneco. Conhecido por suas histórias emocionantes e personagens profundamente humanos, Maneco nos presenteou com uma trama que tocou o coração de todos. Em Por Amor, somos levados a acompanhar a vida de personagens complexos e envolventes, com suas alegrias, tristezas e dilemas. Uma história que nos faz refletir sobre os laços familiares, o amor incondicional e os desafios da vida. Mas o que poucos sabem é que a inspiração para Por Amor veio de um acontecimento real, narrado em uma simples nota de jornal no interior do Ceará. Uma história comovente de uma mãe e uma filha que deram à luz no mesmo dia, apenas para descobrir que o neto havia falecido. Um ato desesperado de trocar os bebês, impulsionado pela dor e pelo amor materno. Manuel Carlos, com sua sensibilidade única, soube transformar essa história real em uma trama cativante, repleta de emoção e verdade. Com atuações brilhantes e roteiro impecável por amor, conquistou o público e se tornou uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira. Mais uma novela que foi baseada em fatos reais. Vamos nos aprofundar em mais uma obra que mexeu com os corações de milhões de telespectadores. Apresento a vocês Laços de Família, uma novela que estreou nas telinhas em 2000, pelas mãos do talentoso autor Manuel Carlos. Com seu estilo sensível e envolvente, Manéco nos presenteou com uma trama que abordou temas profundos e emocionantes. Em Laços de Família somos levados a acompanhar a história de Camila, uma jovem que luta contra a leucemia, e sua batalha pela vida é marcada por um gesto de amor incondicional vindo de sua própria família. Mas o que muitos não sabem é que a inspiração para essa história veio de uma notícia de jornal, assim como aconteceu com Por Amor. Manuel Carlos soube captar a essência desse acontecimento real e transformá-lo em uma trama emocionante e repleta de conflitos familiares. No enredo de Laços de Família, vemos a personagem Helena engravidar de Pedro com o objetivo de salvar a vida de sua filha Camila, utilizando a medula de seu irmão como tratamento para a leucemia. Uma história de amor, sacrifício e laços familiares profundos. Uma situação muito semelhante ocorreu nos Estados Unidos durante a década de 90, o que torna Laços de Família ainda mais tocante e relevante. Com atuações brilhantes e roteiro envolvente, Laços de Família conquistou o público e se tornou um marco na televisão brasileira. Laços de Família entrou para a história da TV brasileira, contando uma história que foi baseada em fatos reais. Agora vamos adentrar o universo de uma obra que trouxe à tona uma realidade muitas vezes ignorada. Salve Jorge, uma novela que estreou nas telinhas em 2012, pelas mãos talentosas da renomada autora Glória Pérez. Com sua habilidade única de abordar temas sociais delicados, Glória nos presenteou com uma trama envolvente e repleta de suspense. Em Salve Jorge somos levados a mergulhar no obscuro mundo do tráfico humano, um crime que muitas vezes passa despercebido pela sociedade. Glória Pérez, com sua sensibilidade e consciência social, decidiu dar destaque a essa realidade chocante em sua novela. Segundo a própria autora, o tráfico humano é um crime invisível, mas que destrói vidas e famílias. E foi exatamente isso que ela quis retratar em Salve Jorge. A história de empregadas levadas para Israel para serem prostituídas serviu como inspiração para essa trama impactante. Uma narrativa que nos confronta com as duras realidades enfrentadas por muitas pessoas ao redor do mundo, e que nos faz refletir sobre a importância de combater esse crime hediondo. Com atuações poderosas e um roteiro instigante, Salve Jorge, conquistou o público e se tornou uma das novelas mais marcantes da carreira de Glória Pérez. Salve Jorge, é apenas mais um trama da nossa jornada pelas novelas baseadas em fatos reais. Vamos explorar uma obra que nos levou a mergulhar nas profundezas da história e da sociedade. Lado a Lado, uma novela que estreou nas telinhas em 2012, pelas mãos talentosas da autora Cláudia Laje. Com sua capacidade de mergulhar nas nuances da narrativa, Cláudia nos presenteou com uma trama repleta de emoção e reflexão. Em Lado a Lado, somos levados a acompanhar uma história que se desenrola em meio a intrigas, segredos e conflitos familiares. Uma trama envolvente que nos prende do início ao fim. Mas o que talvez vocês não saibam é que Lado a Lado, tem suas raízes fincadas na realidade. No desfecho da novela, somos confrontados com uma situação que ecoa acontecimentos do passado, a internação compulsória de familiares. Segundo a autora Cláudia Laje, sua pesquisa para o roteiro revelou que essa prática era comum em tempos passados. E é exatamente essa realidade que ela quis trazer à tona, mostrando como a corrupção, e o poder podem afetar até mesmo as relações mais íntimas. Com atuações brilhantes e um roteiro instigante, Lado a Lado, nos faz refletir sobre os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo da história e como esses desafios moldam o mundo em que vivemos. Este é apenas mais um capítulo de nossa jornada pelas novelas baseadas em fatos reais. Agora vamos explorar uma obra que mistura o fantástico com o real, surpreendendo e emocionando os telespectadores. Espelho da Vida, uma novela que estreou nas telinhas em 2018, pelas mãos da talentosa autora Elizabeth Jean. Com sua capacidade de mesclar o sobrenatural com o cotidiano, Elizabeth nos presenteou com uma trama que nos transporta para além dos limites do tempo. Em Espelho da Vida, somos levados a acompanhar a história de uma atriz que ao interpretar uma mulher assassinada em uma cidade do interior, se vê envolvida em um mistério que ultrapassa os limites da ficção. Uma trama envolvente que nos prende do início ao fim. Mas o que talvez vocês não saibam é que Espelho da Vida tem uma inspiração verdadeira. De acordo com a autora Elizabeth Jean, a história se baseia em um acontecimento real, o caso de Julia Fetal, uma mulher que foi assassinada em Salvador com um tiro no peito dado pelo próprio marido. Um crime que chocou o país e que Elizabeth Jean soube transformar em uma trama intrigante, repleta de suspense e reviravoltas. Com atuações brilhantes e um roteiro envolvente a Espelho da Vida, conquistou o público e se tornou uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira. Mais um trama que entra na lista das novelas que foram baseadas em fatos reais. Vamos explorar uma obra que nos transporta para os bastidores do poder e da riqueza. Império é uma novela que estreou nas telinhas em 2014, pelas mãos talentosas do renomado autor Agnaldo Silva. Com sua habilidade única de criar personagens cativantes e tramas envolventes, Agnaldo nos presenteou com uma história que nos prendeu do início ao fim. Em Império somos levados a mergulhar no mundo de José Alfredo, um homem poderoso e misterioso, interpretado magistralmente por Alexandre Nero. Sua ascensão meteórica e sua luta pelo poder são o cerne dessa trama eletrizante. Mas o que talvez vocês não saibam é que José Alfredo foi inspirado em um personagem da vida real, o polêmico empresário português João Berardo. Assim como José Alfredo, Berardo é conhecido por sua coleção de obras de arte e pela falta de transparência em relação à origem de sua fortuna. Uma figura enigmática cuja história serviu de inspiração para Agnaldo Silva criar um dos personagens mais icônicos da televisão brasileira. Com atuações brilhantes e um roteiro repleto de reviravoltas, Império conquistou o público e se tornou um marco na televisão brasileira. Império é mais um trama que entra na lista das novelas que foram baseadas em fatos reais. Agora vamos mergulhar em uma trama cheia de reviravoltas e surpresas. A Dona do Pedaço é uma novela que estreou nas telinhas em 2019, pelas mãos talentosas do renomado autor Valsir Carrasco. Com sua capacidade única de criar personagens complexos e tramas envolventes, Valsir nos presenteou com uma história que mexeu com as emoções de milhões de telespectadores. Em A Dona do Pedaço somos apresentados a personagem Fabiana, interpretada brilhantemente por Natália Dill. Uma freira aparentemente inocente, mas com um plano ambicioso de tomar a fábrica de bolos de Maria da Paz, vivida por Juliana Paz. Mas o que talvez vocês não saibam é que a história de Fabiana tem raízes na realidade. De acordo com o autor Valsir Carrasco, sua inspiração veio de uma mulher que ele conhecia pessoalmente. Uma freira que de forma oportunista acabou se envolvendo em uma trama semelhante, tomando propriedades e causando reviravoltas na vida de muitas pessoas ao seu redor. Um exemplo impressionante de como a vida imita arte, e como as histórias reais podem ser tão fascinantes quanto as ficcionais. Com atuações marcantes e um roteiro cheio de reviravoltas, A Dona do Pedaço conquistou o público e se tornou uma das novelas mais comentadas da televisão brasileira. A Dona do Pedaço é uma trama que está na lista das novelas que foram baseadas em fatos reais. Vamos mergulhar em uma jornada pelo passado e explorar uma história que marcou época. Novo Mundo, uma novela que estreou nas telinhas em 2017, pelas mãos talentosas do autor Alessandro Marson. Com sua habilidade única de recriar períodos históricos e personagens marcantes, Alessandro nos presenteou com uma trama que nos transporta para os primórdios do Brasil. Em Novo Mundo, somos transportados para um momento crucial da história brasileira, a chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugindo das invasões napoleônicas. Uma trama repleta de aventura, romance e luta pela independência. Além de retratar eventos históricos importantes, Novo Mundo nos presenteia com personagens cativantes e conflitos emocionantes. Uma verdadeira viagem no tempo que nos permite entender melhor as raízes do nosso país. Com atuações marcantes e uma produção impecável, Novo Mundo conquistou o público e se tornou uma das novelas mais aclamadas da televisão brasileira. Com certeza, a trama Novo Mundo tem que estar na lista das novelas que foram baseadas em fatos reais. Para fechar a lista, vamos viajar no tempo e relembrar os momentos marcantes da década de 90 com uma novela que promete nos fazer rir e nos emocionar. Verão 90 é uma novela que estreou nas telinhas em 2019, pelas mãos talentosas das autoras Isabel de Oliveira e Paula Amaral. Com seu humor inteligente e referências nostálgicas, Isabel e Paula nos levaram de volta a uma década cheia de cores, músicas e acontecimentos marcantes. Em Verão 90, somos transportados para os anos 90 no Brasil, onde somos convidados a reviver momentos icônicos da época. Desde referências ao Balão Mágico até a celebração do Teta da Seleção em 1994, a novela nos presenteia com uma viagem no tempo cheia de diversão e nostalgia. Mas nem só de momentos divertidos é feita a década de 90. Verão 90 também aborda temas sérios e importantes como o impeachment de Collor, a morte de Ayrton Senna e o lançamento do Plano Real. Uma mistura equilibrada entre humor e reflexão. Com um elenco talentoso e um roteiro envolvente Verão 90, conquistou o público e se tornou uma das novelas mais queridas dos últimos tempos. Verão 90 é a trama que fechamos a lista das novelas que foram baseadas em fatos reais. E aí, você gostou de ver as 12 novelas que são baseadas em fatos reais? Se você gostou dê um like, comente o que você achou e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!